Acidente de trânsito, teve acidente e atropelamento de ciclista na tarde desta sexta-feira em Pouso Alegre. Uma figura bastante conhecida da cidade, para quem anda pela cidade de Pouso Alegre, sempre encontra essa mulher aí pelo centro de Pouso Alegre, às vezes com placas, às vezes com algum cartaz e sempre andando de bicicleta. Hoje ela estava andando de bicicleta ali pelo centro da cidade, aí na rotatória da Avenida Duque de Caxias, atrás do Mercadão, perto do Santuário Imaculado Coração de Maria, quando sofreu um acidente num vídeo de circuito de câmera de segurança, mostra que a mulher vem de bicicleta, entra na rotatória, desequilibra, acaba atingindo um carro, na sequência cai e ao cair, uma picape que está entrando na rotatória, não consegue frear antes de passar pelo menos as rodas dianteiras sobre a bicicleta e também acaba atingindo essa mulher também. Mas imediatamente o motorista percebe que estava atropelando a ciclista e ele parou ali antes de completar o trajeto e evitar que as rodas traseiras também passassem sobre ela. A mulher foi socorrida, levada para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, aparentemente sem ferimentos graves, né? As informações iniciais que a gente recebeu. Mas o trânsito de Poço Alegre exige uma atenção redobrada de todos, quem está andando de moto, quem está andando de bicicleta, quem está andando de carro, porque é uma situação que é muito movimentada essa rotatória aí, a Duque de Caxias, não tem semáforo em nenhum dos lados dela, então é o tempo todo algum carro passando em algum sentido. Ela descia aparentemente, que dá para perceber ali, a Duque de Caxias, na mão ali dos ônibus, quando acaba atravessando e atingindo um carro e depois acaba sendo atropelada pela picape que entrava na rotatória. Ali não dá para sair fazendo juiz de valor de ninguém, né? Não, não. O fato é que é o acidente que aconteceu e a gente torce pela recuperação dessa ciclista aí. Claro que a bicicleta, pela imagem que vê aí, ficou totalmente destruída, porque a picape passou, no primeiro momento, sobre a bike, para depois atingir a ciclista, né? Então, talvez isso até tenha evitado problemas maiores para a ciclista, mas o Corpo de Bombeiros atendeu imediatamente ali, fez todo o tratamento de colocar a vítima na prancha, fazer toda a imobilização dela antes de levá-la ao hospital.